Agora é oficial, hein? Todos os domingos aqui no Balneário você vai encontrar Leitor Apururuca, hein? Ó, novo local aqui Agora você pode vir, sentar, trazer sua família Vai ter cerveja Tem rapierante, tem água Hoje tem a Leitor, mas vai ter coisa nova semana que vem, hein? Vim não garante, hein? É comida do Biotek, mas Logo, logo vai ter um nome diferente aqui, né, Fabio? Vai ter um nome que aqui vai ser outra coisa, ó Comida de Biotek lá na pista aqui No Balneário, ó Você vai vir curtir Água gelada, sol Cerveja gelada E comendo aqui, ó Já vendeu tudo Semana que vem, de novo E você que é aqui da região de Paramirim Vai vir curtir também o Balneário E pode vir Que comida não vai faltar, não Show!